O cara mais patente com o que existe Não vai encontrar igual em One Piece Regriou e hoje a gente invada Bando de nojo Pequimog Oi, ai, salve, salve, mano Estive mais uma vez com mais um react pra vocês Hoje com o som de Kira, do Nrap, mano Qual o nome aqui? Castigo Divino Som de Death Note, rapaziadinha Sim Tamo aí na atividade Tamo aí, atividade na laje E pedindo encarecidamente o seu like Se você se inscreva nesse canal E que você clique no primeiro link da descrição Pra você ir lá ouvir as minhas paródias Lá no canal principal, beleza? Outra coisa que eu queria pedir pra vocês Na verdade, mano, até um trato Eu faço pra vocês Se esse som aqui, se esse vídeo Bater mil visualizações ou mais Em 24 horas ou menos A gente vai ter um vídeo extra no dia seguinte, beleza? Eu não sei exatamente Talvez esse som aqui Esse react som Tô maluco? Esse react Saia na sexta-feira, dia 2 Então Se até o dia 3 Tivermos Mil visualizações nesse som A gente no dia 4 No caso Vai ter um vídeo extra pra vocês, beleza? É sempre assim Vídeos todos os dias às 18 horas E se o vídeo das 18 Bater mil visualizações Vídeo extra no dia seguinte Do prazo, né? Ao meio-dia sempre Beleza? É nóis? Então é isso, rapaziada Ah, Dibs O que você tá querendo com isso? Nada, mano Só tô querendo que A gente, né? Nós dois ganhemos Eu ganho visualizações E vocês ganhem vídeo novo É isso Brabo Cada vez mais pra vocês Eu já não sei Que eu sou Eu sou Bandeira nenhuma Também não Diz que era maluco aí não, tá? Porque, ó Se perdeu Final Vambora Gostando Pela sua chegada Consegui Vai, entra aqui Você tem que pegar o bolso E agora não vai Só me diz por quê Você não vê O motivo dos meus fatos Porque assim como você Eu também tava No teu dia Dado Me perdoe que acomete O show do mal Que eu tô punido Que faz o mal Ele pra mim Você é um idiota Você é sempre divertido Mas você tá Compreendo a cova Toda vez não tem Pelo meu ego Eu Devo levar ele Mas é sério Seu Desenvio agora Será assim Vem ser uma batalha de neves Vai morrer quem for É vela do que O cara meteu a line Das batatinhas Vem Caralho Olha Anubis e Prometeus Vamos só Um negócio aqui Pra vocês Cara Nesse refrão aí Vocês não sei Se repararam Essa line de fundo Desse Desse Escrimo É justiça Muito bom Tá Gostei Só queria pontuar É isso aí Pica Calma 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 Se ele funcionou Melhor do que eu esperava E cheguei sacos Como falha Os mais fortes Como homem Tô pra puta Sociedade Pra funcionar Como a máquina Eu venci Pra ficar tão vulnerável Pra defender de mim Eu que criei todos os planos Só para acabar assim Olhe bem pra mim Olhe bem pra mim Eu que ganho o jogo Eu venci Eu venci Eu venci Ah E o que você disse Que tudo agora Vai ser sem graça E ser ao contrário Eu prometo Quero que você está calado Na arquibancada Eu criaria um mundo Perfeito Ei Eu não posso rir Precisa se pinta Pronto Venci Não Você não me venceu não Droga O que está acontecendo Cuidado Isso é uma armadilha Light para a bênção Encernação Mas não tá bom Eu sou o que E o que vocês acham Que podem fazer agora Me matar Até parece que isso vai funcionar Todas as guerras cessaram Sem taxas de assassinar Que o céu me tornei A encrenagem Que faz o mundo girar Falar do meu pai Ele era um homem bondoso E olha o que aconteceu Não me viu poder Pessoas boas Que nem ele Só morrem Agora você entendeu Mas tudo ser idiota Você só pode estar brincando E quem você pensar Que tá tirado Eu não quis Escreva Eles têm que morrer Light eu escrevi Mas só quem não morre é você Tudo com medo Eu não quero morrer Isso é decadente Light já chega E o que eu empurro Regra 36 Tudo que nasce um dia morrerá Uh Opa 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 Que que é Que que é Como Especial RT Plano Perfeito Death Note Então a gente vai ter som Do M Do N Do L Do Kira Do outro menino lá Que é a foto do TH Que eu esqueço O nome Da Missa Provavelmente ia ter Missa Missa também Que provavelmente Vai ser As concertas Que vão fazer Bora O som do Ryuki Maneiro, mano É muito bom revisitar a Death Note Eu gosto muito, muito, muito Dessa obra, papo reto mesmo É um anime que eu assisti Que isso, cara? Ah, tá Muito bom, mano Muito bom, demais Parabéns, Nrap Gostei muito de, tipo As levadas foram tendo suas cadências quebradas Tipo Vamos embora E teve a participação Do Gabriza, do Ishida e do Shine Isso aí é pra provar Que a galera aqui O mano não está O Ishida não está Boa LED Com o Nrap E a gente vai ter um especial De Death Note Que eu confesso a vocês Que não sei o que esperar Porque, tipo assim São 11 integrantes na URT 11 Ou 13 Sei lá Enfim São uma galera Será que tem tudo isso de personagem Dentro de Death Note Vocês dizem Ah, sei Você pode trazer E tal Não sei o que lá Pipipi Pó, pó, pó Sei, né, mano Tudo bem Vamos lá Vamos esperar Mas Gostei muito aí Dessa visão Desse som Do Anyrap Ficou bem maneiro Bem bacana Gostei nas partes Que foi mais speed Gostei na parte Que foi mais Que teve as suas As suas interpretações Vocais Que é muito clássico E é muito comum De ouvir o Anyrap Fazer também Beleza? Então é isso, manos Eu acho que é isso Que a gente tem pra falar Desse som Se você tiver mais comentários Sobre ele Deixa aí nos comentários Fica à vontade Mas sejam legais Nos comentários, claro Se inscreve Ativa o sininho E link na descrição Pra ouvir as paródias Do Seu Fake Muguiar E muito em breve Vou estar fazendo Uma paródia Com o som do Anyrap Só quem acompanha aqui Vai saber Tá sabendo disso agora Tá ligado? Na verdade não Quem acompanha as lives Também tá ligado Mas infelizmente Por motivos que fosse maior Não poderia fazer live Tão cedo É Enfim, manos Muito obrigado Vocês são demais Um beijo no coração Tamo junto Foi T officio no coração